Hoje é o dia do riso e os especialistas em saúde afirmam, rir faz muito, muito bem para todos nós. Se você é meio carrancuro, tem que abrir o sorriso no rosto, viu? Pensando nisso, um grupo de voluntárias decidiu, seis anos atrás, visitar pacientes em hospitais de Rio Preto para tornar o dia das pessoas ainda mais feliz. Quem não se encanta com o sorriso de uma criança? Ingênuo, espontâneo, carregado de energia. Este grupinho aqui está internado no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Cada um por um motivo, um problema de saúde. Situações que são totalmente esquecidas quando as voluntárias do grupo Operação Alegria entram em ação. Eu sou o rei. Olha o rei. Já foi comprovado cientificamente, o riso diminui a dor, aumenta a imunidade, previne doenças cardíacas, reduz a ansiedade e o estresse. Por isso, principalmente quando não estamos bem de saúde, rir é tão importante. A partir do momento que ela vivencia um momento como esse de descontração, de brincadeira, ela começa a perceber esse ambiente como um ambiente mais acolhedor, mais seguro e até divertido. Se rir faz bem para a saúde, Rita afirma que fazer rir também tem um efeito positivo dos mais poderosos. Porque a gente acredita, e temos comprovado isso através desse tempo que a gente tem trabalhado com as crianças, que vir para o hospital e trazer o mundo da literatura, das histórias, do encantamento, transporta a criança desse ambiente que ela está, às vezes, aqui quietinha, entristecida, com tantas situações que acontecem dentro de um hospital, longe de casa, e você chega com as histórias. Muito legal. Vamos desenhar o aniquil? Porque é legal fazer desenho. Posso ficar aqui. Vamos lá, tem banquedo. Se eles que não entendem já aproveitam tanto, imagine as mães vendo o filho esquecer por alguns instantes que está doente, internado, que ainda não pode ir para casa. É a maior alegria do mundo, porque por mais que ela esteja dodóizinha, tristinha, ela ainda consegue se alegrar com alguma coisa. Até parece que ele não tem mais nada. Ele gosta, eu também gosto. E trazendo esta alegria, eles esquecem um pouquinho da dor e conseguem, sim, voltar a ser criança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.